Vamos agora começar a nossa conversa com o coordenador da faculdade, Vencerlau Braja, está conosco, Gustavo Tomazini. Gustavo, prazer em recebê-lo, bom dia. Saudações, Otávio, saudações aos ouvintes da Panorama FM, do programa Conexão Itachubá. É sempre um prazer estar aqui, Otávio. Ô Gustavo, tem um assunto que eu gostaria de tratar com você, que você até me relembrou, que foi tratado já tem alguns meses aqui. É exatamente uma campanha que andou circulando por aí de antivacina, ou seja, o pessoal não vacina mais, mas isso está trazendo prejuízos assim, muito, 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 até perigosos para a saúde do brasileiro. Correto, Otávio. E tem algumas doenças que já deveriam estar aí à beira do extermínio e que estão ameaçando voltar em função dessas campanhas meio sem base, né, Gustavo? Sim, o próprio Sarampo, a Rubela, nós tivemos, por exemplo, Sarampo, a gente não teve caso em 2016, se eu não me engano, né, 2017 voltou a ter caso, nós, né, agora nós estamos com o perigo da poliomielite voltar a ter caso, temos 300 e poucos, né, 312 municípios, né, que estão em alerta para a poliomielite porque não atingiram o número correto de pessoas que deveriam ser vacinadas, né, não que a gente tenha caso de poliomielite no Brasil, a gente não tem, mas tem na Venezuela e essa corrente migratória da Venezuela pode trazer o vírus para cá, né, e infelizmente os movimentos antivacinas, né, que estão se propagando, estão evidentemente acarretando nesse problema, nesse caos, né, que pode entrar a saúde pública. Gustavo, qual é a base de uma campanha do pessoal que não quer se vacinar? Ele acha que o ser humano, nós já temos anticorpos naturais, qual a justificativa? Olha, Otávio, qualquer justificativa, né, implica na ignorância, né? Ignorância no sentido da falta de conhecimento. Da falta de conhecimento ou das informações que não são verdadeiras, né, não são científicas. Quer dizer, o famoso fake atrapalhando a saúde, né? Exatamente, então começa o que, Otávio? Começa com aquelas informações que são boatos, né, criam teorias das conspirações, Não, porque a vacina, na verdade, é um mecanismo que o governo encontrou para deixar as pessoas mais dependentes do medicamento, né, mais fragilizadas. Claro, isso não tem fundamento nenhum, né? Depois daquela questão, né, quando surgiu a vacina do HPV, por exemplo, né, havia uma ideia que se vacinasse as meninas contra o HPV, elas iam aumentar a vida, iam dar início à vida sexual mais cedo, então a promiscuidade. Então, tudo isso foi juntando uma série de conceitos negativos a respeito à vacina, né, Consequentemente, começou a reduzir a pessoa que via a importância da vacinação. Tem outras pessoas que dizem que foi esquecimento, outros especialistas associam esquecimento, Outros especialistas associam também a redução dessas doenças que houve também, né, em larga escala, em função dos anos e das décadas de vacinação. Então, como o sarampo reduziu muito o número de casos, rubéola, poliomielite, a pessoa deixou de ver a importância de vacinar também, né, Só que se a gente não fizer isso, daqui a pouco esses casos voltam, né, no mesmo patamar do que existia antigamente, né. Então, o movimento antivacina, independente da questão que levantou, né, da causa dele, da questão da ignorância que levou a pessoa a achar que não é necessário tomar uma vacina, É um movimento perigoso, tá, porque ele está abrindo a oportunidade dessas doenças que estavam quase erradicadas, né, voltarem. Eu só gostaria de lembrar, Otávio, que a vacina é um mecanismo preventivo, tá, E foi uma das poucas situações que nós eliminamos doenças na história da humanidade. Veja o exemplo da varíola, tá, a varíola só foi erradicada da humanidade quando nós tivemos uma campanha global, né, É que vacinou praticamente a população do mundo inteiro contra a varíola. Quando aconteceu isso, tá, nós finalmente tivemos sucesso para eliminar uma doença, Para eliminar uma doença que causa sequelas horríveis como a varíola. Ô Gustavo, de forma geral, essa... As doenças, elas têm origem, de forma geral, no mundo animal? Ou seja, são, vieram, se originaram primitivamente em zoonoses que acabaram contaminando o ambiente humano, vamos dizer assim? Alguma sim, né, Otávio. Então, se nós pensarmos, né, alguns vírus, algumas bactérias, eles têm afinidade para quê? Para o metabolismo dele ocorre em organismos de sangue quente, né, Então, quando nós pensamos os nossos outros colegas, ou mamíferos, ou aves, né, Eles têm essa condição de sangue quente, e quando a gente pensa em alguns animais que têm uma profissionalidade genética muito parecida com o homem, Pode ter ocorrido esse intercâmbio, né, Então, quando você pega, por exemplo, um macaco, ele tem 90%, um chimpanzé é 98%, né, Similaridade com o ser humano. Genético, né? Genética, né. Quando eu pego, por exemplo, um rato, né, ele chega a 90% de similaridade, um porco, 93%. Então, todas essas condições muito próximas, né, faz com que esses micro-organismos migrem, né, De uma forma ou de outra, desses animais, passem por processos de seleção do corpo humano, E nessa seleção, dê origem a uma nova, né, a uma nova cepa que seja, evidentemente, né, patogênica e cause a doença no homem. A cepa que você chama é uma família de bactérias. Família, exatamente, micro-organismos, o que for, né, que estão adaptados ao corpo humano, E começam a se disseminar entre os elementos da população. O Gustavo, isso não tem relação com ambientalismo, com ecologia. Isso é uma relação natural que já existe, porque zoonose, essa relação de doenças entre homens, entre animais, Uma coisa passando para a outra, já existe desde que o ser humano passou a existir como ser humano na Terra. Mas é uma relação ecológica. Não, sim, tudo bem, mas nós não estamos aí num desequilíbrio ecológico por causa disso nesse momento. O que existe é uma relação natural de doenças. Correto, Otávio, mas o desequilíbrio ecológico favorece. Não, agora, no momento que nós estamos vivendo, sim, mas eu digo isso em sua origem. Sim, Otávio, bacana, tá, isso sempre aconteceu, né. Você sabe, esses dias eu fui assistir um curso, né, achei bem interessante. Você sabe qual foi, né, o que mais matou os dinossauros, por exemplo, na história da existência deles? Olha, eu ouvi falar que foi um vulcão. Aliás, um meteoro que explodiu na Terra, cobriu a atmosfera, abaixou a temperatura, depois subiu e o pessoal morreu. Por falta de... as plantas não faziam fotossíntese e aí, pronto. Aí nós chegamos no extermínio deles, né, mas o grande assassino dinossauro foram os mosquitos. Olha só. Eles morreram praticamente de doenças transmitidas por mosquitos, não que isso exterminou. Isso, então, tem 60 milhões de anos atrás. Nós estamos falando de 230 milhões de anos, né, antes mesmo da origem do homem, né, então esses parasitas sempre existiram, né, e, consequentemente, qualquer forma de vida eles foram, né, convivendo com ela e transmitindo doenças, né. Pode ser que eu me engane, Gustavo, isso aconteceu ao longo de toda a vida humana na Terra, né. Desde o surgimento da primeira célula, Otávio, já tinha, né, evidentemente, alguma estrutura que tinha que se beneficiar dessa célula para sobreviver, né. Então, a partir do momento que a célula vai evoluindo, vão surgindo parasitas intracelulares, né. Então, se a gente pensar nessa relação ecológica de parasitismo, é uma das relações mais antigas que existe, né. Consequentemente, nós herdamos isso, porque, né, no decorrer da evolução, nós também somos descendentes dessa célula primordial que apareceu. Pois é, então, diante de toda, dessa evolução que aconteceu, tanto para o ser humano, quanto para os, vamos chamar, os agentes, são patogênicos, né, a vacina é o, provavelmente, um dos poucos meios que existem para poder neutralizar essa, o lado, vamos chamar, o lado ruim dessa relação. Claro, desde o Eduardo Gênero, que fez sua primeira vacina, né, que inclusive era contra a varíola, até hoje, tudo que nós conseguimos prevenir, tudo que nós tivemos sucesso na erradicação, foi através do mecanismo vacinal, tá. Então, quando a gente pensa nisso, a vacina é uma ferramenta importantíssima, é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga fazer o quê? Estabelecer a saúde pública, tá. Nenhum país civilizado no mundo aboliu a vacina, nenhum, tá. Aliás, o contrário, todos os países que têm compromisso com a saúde, trabalham intensamente nas suas campanhas vacinais. Gustavo, então, dentro dessa linha de raciocínio, nós podemos deduzir que, à medida que o ser humano evolui, também evoluem os parasitas e os agentes que são causadores de doença. Daí, também, o que obriga os laboratórios a essa corrida atrás de substâncias, de vacinas, que consigam neutralizar essa nocividade desses agentes. Chama-se coevolução, né. À medida que o hospedeiro evolui, o parasita se quer sobreviver e evolui em conjunto. É selecionado em conjunto, né. E essa questão que você falou fica muito clara quando a gente parte para o outro lado, que é a questão dos antibióticos. Então, quando a gente pensa em bactérias que estão continuamente adquirindo fatores de resistência a antibióticos, nós estamos continuamente pesquisando novos antibióticos para quê? Para que não fiquemos à mercê dessas bactérias. Então, o trabalho é contínuo, é um campo de pesquisa que não para e, né, é vital para a sobrevivência do ser humano. Perfeito. Solução? Vacinação. Hoje, o melhor mecanismo de prevenção a essas doenças que existem, sarampo, pólio, cachumba, tá, rubéola, hepatites, tá, tétano, difiteria, o melhor mecanismo que existe é a vacinação. É um mecanismo preventivo, né, então a pessoa não precisa ficar, esperar ficar doente para se tratar. Ela tem que se tratar antes, ela previne antes. Consequentemente, ela não adquire a doença. E ao não adquirir a doença, Otávio, nós temos um fator muito mais importante. Aquelas pessoas que, por algum motivo, não puderam ser vacinadas, não estou falando aquelas que se negaram a ser vacinadas. Hoje, vacinar a criança é um fator obrigatório, você tem que vacinar a criança, tá. Aquelas pessoas que, por algum motivo, tinham um problema imunológico, um distúrbio, né, imunológico, e não puderam ser vacinadas. Se a população que está em volta dele foi vacinada, ele também está protegido. Então, quando eu penso em vacinação, não é um ato individual de proteção. É um ato coletivo de proteção à sociedade. Muito bacana. É um gesto de cidadania. É um gesto de cidadania. A pessoa que nega isso, nega a cidadania também. É isso mesmo. Gustavo, obrigado por essa informação. Agora, tem um outro assunto importante, que é mais uma conquista da Faculdade Venceslau Brás, em relação ao MEC. Conta pra gente. Então, Otávio, nós da Faculdade Venceslau Brás estamos muito felizes, né. Então, recentemente, a gente recebeu uma visita do MEC, né, do órgão do MEC, que é o INEP, né, que eles vêm, né, ele é responsável por avaliar o nível de ensino nas instituições de ensino superior, né. E eles fizeram todo um contexto de avaliação, tudo, e nós recebemos a nossa nota, né, semana passada, né. Então, de cinco pontos que são possíveis, nós tiramos a nota 4, Otávio, que determina que a faculdade é uma excelência, né, é uma faculdade de excelência no ensino da enfermagem. Na graduação em enfermagem. Só pra fazer uma observação dos cinco pontos possíveis, sendo que os cinco pontos possíveis são possíveis, em regra geral, às instituições de ensino superior públicas. Correto, Otávio. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né, eles avaliam tudo. Então, eles avaliam a capacitação do corpo docente, tá. Eles avaliam os recursos, né, biblioteca, informática, né, eles avaliam a produção científica da instituição, né. Então, quando eu penso nisso, né, a produção do corpo docente, então, os artigos que os professores produziram, a nossa faculdade tem muito livro produzido na área de enfermagem, então a gente tem uma produção muito boa nesses quesitos, né. E livros que são adotados por outras instituições, como livro base de ensino, né. Então, quando a gente faz todo esse parâmetro, quando a gente analisa tudo isso, eles avaliam também o ENAD, né, que é a nota de saída dos alunos, quer dizer, não adianta também você produzir muito e, na verdade, você ter um corpo de sede, ter os seus alunos que não aproveitam essa produção. Então, nós temos o cuidado de, além de produzir, a gente passar esse conhecimento para os alunos. Quando eles fazem toda essa avaliação, né, evidentemente, né, quando a gente pensa numa instituição pública, ela dispõe de muito mais recursos, né, para trabalhar com pesquisa, de muito mais recursos para investir em alguns campos que a gente, infelizmente, né, às vezes é um pouco limitado por falta de recursos, né. Consequentemente, a gente não atinge aquela nota 5, né, mas a nota 4, evidentemente, já é um sinal, assim, excepcional, tá. Se nós vermos aqui na região Itajubá, aqui, eu acredito que seja a única, né, instituição com nota 4, tá, nesse quesito. Então, graças a Deus, né, a gente faz o nosso trabalho, trabalhamos da melhor maneira possível e colhemos frutos. Todo mundo que trabalha certo, né, se dedica com honestidade, com caráter, né, evidentemente, né, e com muito esforço, tá. E esforço que eu digo, dos nossos professores... Saúde, saúde. Desculpa, desculpa, Otávio, a gente fica emocionado. Não chora, não. Eu estava dizendo para você, perdão, ouvinte, esforço dos nossos professores, dos nossos alunos, de todo aquele funcionário nosso, desde a faxina até a biblioteca, nós conseguimos galgar essa nota. Gustavo, então, transmita lá a direção da escola meus parabéns, né, por esse sucesso, é um grande orgulho, não só para os integrantes da faculdade de Vencelau Brás, como também para toda Itajubá, né, mais uma instituição com nota 4, que é a nota máxima do MEC, é motivo de orgulho para todos nós. Gustavo, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Otávio, é um prazer, sempre que quiserem, nós estamos à disposição, o que for. Esse foi Gustavo Tomazini, o coordenador da faculdade Vencelau Brás, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.